Música Fala galera, aqui quem foda com vocês é o Lipe, você está no Lipe Mplay E se liga só galera, começou o nosso vídeo de Cupheadmaker, desenvolvido aí pelo Mr.Scarlo O canal dele estará na descrição, tá galera? E segundo link aí, é o link do meu outro canal que eu tenho no Youtube, o canal secundário Lipe Mplay 2 Que é por lá que eu estou fazendo live de vez em quando, tá galera? O negócio aqui é o seguinte galera, o Mr.Scarlo falou o seguinte Em breve a gente vai poder jogar com o Mugman nessa delícia de Cupheadmaker, galera Em breve, em breve, vai ser o que? Vai ser delícia, né? Aquela coisa galera, aos poucos, os caras vão colocando novas coisas em um jogo, né mano? Que é muito interessante, né? Eu quero fazer o seguinte galera, eu quero fazer um exército aqui, né? Quero fazer um exército de bicho, só pra ver o que dá, né? Quero fazer um exército de flor Esse bichinho piruleto aqui, eu vou fazer pra caramba, quero nem saber Será que buga? Quero só ver se buga Tá ferro Vai dar ruim, hein? Será que eu tenho limite? Caraca, mano Tá ferro Vai lagar, hein? Eita, deixa eu colocar mais um pouco Caraca, vai dar ruim isso aqui, mano Será que é possível, mano? Eu não sei, eu vou pôr Vou pôr geral, mano Puta miséria O cara caindo do alto ainda Vai ser GG, hein galera Quando chegar o Mugman, mano Pra aí começar a ficar bem diferente aqui Esse Cupheadmaker Aos poucos eu vou colocando novas coisas aí No jogo Ah, vou pra fase inteira, mano Quero só ver o que vai acontecer Eu vou pra fase inteira Então, vamos ver Eita, vai bugar, hein? Será que buga? Deu Tá ferro, João Olha Agora deu ruim, hein? Vou pôr, vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Cadê? Sumiu? Tá ferro Deixa eu ver Sabe aqui seu cachorro Ah, não vai geral, mano Geral não entra aqui Todas eles caem no chão e eles morrem Tá ferro, mano Tá maluco Eita, ferro Só veio dois caras aqui, pô Vamos ver Nossa, eles morrem muito rápido ainda, mano Um hit morre ainda Olha Um hit eles morrem Caraca, mano Então um hit já é, mano Você pode fazer outra coisa aqui, será, mano Deixa eu ver Eita, aí bugou geral Aí bugou geral Eita, ferro Eita, agora bugou geral Olha lá Eita Capeta Agora não vai ter como subir aqui Olha lá Caraca, logo morri, mano Você é louco, filho Deixa eu pagar isso aqui Ih, rapaz, não pagou não Trollou Imagina se eu fazer isso aqui então O que que dá Caraca, demora pra tirar, mano Vai segurando Jão Olha É nóis, meu filho Não esquece, hein, galera Deixa o likezinho aí, galera Não esquece do like, não, mano Não esquece do like Mais like Mais vídeo de Cuphead, hein Beleza Vídeozinho rapidinho aí, tá, galera Tamo junto aí Nessa chuta Quem for novo, tá Se inscreva Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou